A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há dinheiro E dizem que o argumento Que isto é dinheiro da comunidade europeia É dinheiro fundo perdido Será que o eleitor ainda não percebeu Que esses fundos perdidos São os fundos perdidos dos nossos bolsos É dinheiro de todos nós Os contribuintes Estamos perante mais um ato de vandalismo Ninguém lhes toca Será que o eleito A imagem do eleitor Quem é que se queixa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL